Fala galera, Pablito na área, hoje eu estou aqui em Santa Rosa e eu vou visitar as Pampas de Yakuman, vamos nessa? Já chegamos aqui nas Pampas de Yakuman, vamos esperar o nosso motorista trazer o motor do barco e partir para uma aventura aí de mais ou menos 5 horas ali no rio Yakuman e tentar ver o máximo de animais possíveis, ontem a gente veio aqui na hora de negociar ficamos sentados ali um pouquinho, já desfrutando o lugar, vimos dois caimãs, dois jacarés e estou bem empolgado aí para o que vai passar hoje, porque a gente pode ver todos esses animais aqui aqui ó, aqui se chama sereré, mas no Brasil é o galo cigano e no Peru se chama huatzin esse é o animal que está mais perto dos dinossauros, inclusive aqui na ponta das asas deles mantém um ferrão isso aqui é venenoso, isso a gente não vai ver, porque é diábitos noturno, tem a garça também, cachorro e esse aqui é o mais esperado do rolê hein, Delfim Rosado, que é o famoso boto, boto do Brasil hein meu quem conhece a lenda aí, tá ligado, o que ele faz nas noites de lua cheia também tem o caimã não é o lagarto, que é chamado aqui, que já vimos vários, vários não né, dois mas estou na expectativa de ver vários, arara, também muito comum, estava agora tomando café da manhã passaram quatro de uma vez, depois três de uma vez, depois dois de uma vez e os mais difíceis né, que são os macaquinhos também tem um macaco amarelo, esses daqui eu não sei o nome deles em português, mas estou falando tudo isso para dizer o que, que eu estou muito empolgado e acho que vai ser um rolê muito muito fera eu vou aguardar mais um pouquinho né, esperar chegar um motor e daí a gente parte para fazer o rolê mostrar aqui para vocês o comecinho do rio Yakuma vai pegar um desses barquinhos aqui ó, e meter marcha, até sabe deus onde ai ai, esse rolê vai ser da hora hein, muitas graças né, graças por tudo e vamos começar o rolê aí já né, nosso guia monstro ali já esperando tudo famoso, famoso Iver e daqui a gente vai encarar umas 5 horas vamos ter que remar vamos ter que descer do barco para empurrar o negócio tá louco hein mundo tomem cada um um remo já nos deu o remo aqui ó a gente está na atividade Está ali. Está bem? Está bem. Arriba, vem. Já subimos tudo isso também nos rimos. O termo. O termo aqui já. Malandra. 1, 1 e 2 ervas. Já, já. Ela agarra do outro lado a carma não. O cara está malandra aqui. Malandra que tem nessa terno aqui. Melancia, cervejinha, coca-cola. Gelinho. E esse aqui é o homem, ó. Diga que o bote conquistaram perfeito. Ah, dá-lhe. Claudio. E esse aqui é o homem, ó. Deve uma botelha e água no termo, porque nós vamos tomar água. Claro. Vou agilizar aqui com a galera aí. Esperar. Pensando que é só fácil, ó. Cansa, viu? Gente, tem que empurrar o barco também para chegar cada vez mais longe. E cada vez mais natureza a gente vai ver. Como esse caimão aqui, ó. Passando do ladinho, ó. E aí? E aí? Não estava gravando. Para acreditar. E aí? E aí? E aí? E aí? Está gravando ou não? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Alejandro. Alejandro. Olha, olha. Olha, olha como é. É isso. Está mais delicado. É isso. Deixa que te suba de cima. Está bom. Acabou, meu amigo. Vamos lá. Oh, não briga. Show, cocodrilo. Olha, olha. Show. Show aqui. Show. Show aqui. Show. Ai, Deus meu. Mira isso. No. No. Já? Já. Show. Agora eu escuto. Que você disse? Vamos, senhoras e senhores! Vamos, vamos! Uau! E olha isso, minha gente! Uma anta bem no meio! Olha que magnífico! Eu pensei que eu tinha visto uma antes, mas não vi! Ela está aqui, olha! Uma gigante, hein? Olha, olha! Uau! Agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora, ela está com os botos! Está lindo! Está lindo! Está lindo! Está lindo! Não, vamos, vamos! Aqui já não tem mais, né, mas... Uau! Uau! Estamos aqui agora no meio de uma parte da laguna que é seguro, porque os golfinhos ficam aqui. Mas vamos vendo. A gente está aqui também. Vamos ver se eles vão aceitar a nossa presença, se eles vão chegar perto. O que vai ser muito especial, se isso acontecer. Eles estão um pouquinho mais pra cá. A gente estava bem aqui. Mas veio um pouquinho mais pra cá. Vamos... E aí 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 Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. De conhecer as maravilhosas Pampas de Acuma, esse lugar com tantos e tantos animais igual a gente viu. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, que assim você não vai perder nenhuma das minhas aventuras aqui na Bolívia. E aí